... curtas, convidamos a jornalista Samanta Brasil. Boa noite a todas. O Canal Brasil, esse ano, completa 20 anos e segue incansavelmente na difusão e promoção do Senhor Brasileiro. Tendo em vista que o tema da décima primeira mostra de cinema Tiradentes é o chamado Realista, o Júri Elegeu, como melhor curta-metragem do nosso foco, o filme Estamos Todos Aqui, Distribuição, que é uma quadra. Boa noite. Amém. Boa noite a todas, a gente fica bem feliz com esse prêmio e gostaria de dedicar a todas as pessoas, principalmente as mulheres da Pagala da Prainha, do Guadalajara que estão aqui, e a todas as realizadoras e realizadoras de prêmio virtual. É isso, e a gente espera que a gente tenha encontrado essa opção social. É isso, valeu.